O que além dessa questão de hegemonia americana faz com que o cinema nacional seja tão pouco apreciado frente ao cenário como um todo? Cara, então, o problema é que pra discutir isso, a gente tem que discutir a hegemonia americana, não tem muito jeito, porque, assim, isso é histórico. Quando eu disse que o capitalismo funciona a partir de acúmulos infinites riquezas e quebra de barreira dessas acumulações, é justamente porque o capitalismo vai até esse acúmulo infinitamente de riquezas e ele contra barreiras pra continuar acumulando infinitamente essas riquezas. Ele vai romper com elas. E eu dou exemplo, por exemplo, a década de 70, 80, aqui no Brasil, que foi um cenário de crescimento absurdo do cinema brasileiro. É isso. Os nossos pais, nossos avós assistiam cinema brasileiro nos cinemas na década de 70 e 80. Era um momento onde a gente tinha uma empresa brasileira de filmes que financiava diretamente o cinema brasileiro. Havia um cenário de muita cota de telas que construiu um público para filme brasileiro nesse cenário. Se vocês verem as maiores bilheterias de todos os tempos dos filmes brasileiros, vocês vão ver ainda esses filmes lá presentes. Claro que agora já vai estar lá o Tropa de Elite, os filmes do Edir Macedo, que ele compra os ingressos pra galera. Então, ainda tem esses filmes, mas os filmes de lá de trás ainda estão lá. Não só isso, se a gente for ver relatórios de 2016, o Brasil só passou o número de salas que havia na década de 70 agora, em 2016. Caraca. Então, assim, lá na década de 70, a gente cantava 90 milhões em ação pra Frente do Brasil Salve a Seleção, né? 90 milhões de pessoas no Brasil e tinha mais salas de cinema do que em 2015. Caraca. 200 milhões de pessoas. Caraca. Um cenário naquela época de um crescimento urbano, evidentemente, mas as cidades hoje são muito maiores, as cidades médias são muito maiores, e, portanto, teoricamente, deveria haver muito mais salas hoje. Eu não sei nem como é que está o cenário agora, pós-pandemia, que eu não peguei esses relatos ainda, porque pode ser que tenha diminuído bastante esse número de salas. Então, assim, tinha um cenário grandioso pra esse crescimento do cinema brasileiro. As políticas públicas pro cinema brasileiro construiu esse público para o cinema brasileiro, essa demanda para o cinema brasileiro, porque demandas são construídas, público é construído, né? Só que, o que que acontece na década de 80 no mundo? Neoliberalismo. O neoliberalismo passa a ser a política que vai ser importada no sul global das experiências Margaret Thatcher, Ronald Reagan e tudo mais. A gente começa a importar o neoliberalismo pra cá, forçadamente, no Chile, um assassinato de um presidente, por exemplo, e com a entrada do neoliberalismo aqui no Brasil, a gente tem o completo sucateamento do Embrafilme. Então, pouco a pouco, na década de 80, a gente vai vendo a Embrafilme se sucateando até que, em 1992, se não me engano, com Collor, ela é extinguída. E qual o processo desse sucateamento? Ah, que na Embrafilme tem corrupção, na Embrafilme tem clientelismo, na Embrafilme, o Estado não consegue fazer, é todo que papo que a gente vê em todas as empresas. Loguinho neoliberal pra caralho. Todas as empresas, não consegue, não consegue, não consegue, só que os números diziam o contrário, os números mostravam, o cinema brasileiro conquistando público, o cinema brasileiro sendo assistido e tudo mais, os números diziam o contrário, só que não, o Estado não consegue fazer, o Estado não pode, tudo mais. E aí, pouco a pouco, foi se diminuindo o financiamento, foi se diminuindo o financiamento, a Embrafilme foi sucateando, e conforme foi sucateando, o Estado ia lá falando, olha lá, tá vendo, o Estado não consegue fazer, claro, tá sendo sucateado, né? Até que a Embrafilme encontra um cenário de não conseguir agir, de fato, e ela é extinta. Só que qual é a grande questão? O neoliberalismo, ele é exportado pelo Norte Global pra cá, e aí os mesmos que exportam o neoliberalismo pra cá, visando a destruição da indústria local, são aqueles que vão ocupar as demandas que antes eram atendidas pelo nosso cinema. Sim. Sabe? Isso aconteceu no Brasil, como aconteceu em inúmeros outros países no Sul Global. Não acontece na China e na Índia, por quê? Porque, porra, brincar com a Índia e com a China não é qualquer coisa, tá ligado? Tem bomba atômica lá, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim, é um cenário de construção ideológica profunda que faz com que a gente, inclusive, destrua a nossa própria história. Sim. É uma coisa que eu sempre falo pra galera. Quando a gente fala com essa galera que fala que cinema brasileiro é uma porcaria, o que que essa galera fala sobre cinema brasileiro? Ah, cinema é uma porcaria por quê? Porque só tem putaria, só tem filme pra sociólogo ver, filme de favela, e filme de sociólogo, filme de putaria, e filme de comédia pastelão. Sim. Né? Se você for pegar esses três motivos pelos quais o cinema brasileiro é uma porcaria, cinema brasileiro só tem putaria é o quê? Pornô chanchada. Pornô chanchada. Cinema brasileiro só tem filme pra sociólogo ver, favela e tudo mais, é o quê? Cinema marginal, cinema novo. Cinema brasileiro só tem pastelão é o quê? Chanchada. Então, assim, o processo ideológico de destruição do cinema brasileiro passa pela destruição da nossa memória. E da nossa própria cultura, né? Porque você tá falando isso, eu lembrei de uma parada muito doida, quando eu fui pro Japão, uma parada que me surpreendeu muito lá, é como eles absorvem muito a própria cultura, e eu não achava muito o quadrinho americano nas prateleiras, era prateleiras gigantonas, assim, de mangás, no metrô eram as paradas de anime, mangás com os personagens deles, e aqui no Brasil a gente não tem essa parada de apreciar a própria arte, né? O que a gente mesmo produz pra nós aqui, na nossa realidade, a gente tá sempre com coisa americanizada, ou então de outros países, e o que é daqui a gente olha e fala, não, mano, isso aí não deve ser legal, não, é melhor a gente ver os bagulhos de fora. Sobretudo no cinema, sobretudo no cinema, porque assim, existem outras artes que ainda conseguem perdurar, digamos assim, mas ainda assim o impacto do estrangeiro é cada vez maior. Isso tá refletindo recentemente, a galera que é quadrinista, um beijo pra minha galera aí do quadrinho nacional, eles tão nessa briga que, tipo, quando pega uma pessoa de fora e tá fazendo uma história baseada no Brasil, explode, sucesso. Aí quando é brasileiro contando a própria história aqui, ninguém vai ler o quadrinho nacional, e aí muitas pessoas ficam presas no quê? Ah, mas tem Maurício de Souza. Tipo, tá, tem, mas a gente precisa de outros quadrinistas também, e eles existem, sabe? Eles tão aí no mercado, só falta o trabalho de marketing, que é isso que você tá falando, né, de incentivar a galera e construir esse público, porque pra você fortalecer o cinema nacional, eu acredito que as outras áreas de arte também, é investimento e marketing, né, pra divulgar e a galera querer mais. É um projeto político-pedagógico, Lourdes, porque assim, quando a gente diz, é, precisa de financiamento, parece sempre um discurso muito vazio, né, porque assim, é aquele discurso de eleição, sabe, por mais educação, tá, todo mundo quer mais educação, mas que educação, que financiamento é esse, por aonde vai esse financiamento? Ah, o cinema brasileiro precisa de financiamento? Claro que precisa, mas que financiamento é esse, sabe? Então, a gente tem um projeto político-pedagógico que passa desde a educação nas escolas, eu sempre brinco com a galera e, pelo amor de Deus, a galera de arte não fica chateada comigo, porque, é claro que arte é muito importante na escola, só que a gente precisa de uma reforma curricular, de fato, e assim, mais do que isso, arte é muito importante na escola e a gente tem que discutir, na verdade, que arte tem que tá lá, né, porque hoje tá tudo fora, só que assim, a gente precisa discutir arte e hoje qual é a arte que mais tá... tá conectada com a vida do jovem, sabe? Pois é, o cinema, né, tem vários, né, tem o cinema, a questão dos desenvolvedores de jogos, que também é uma forma de arte, tem muitas coisas. E é audiovisual, quando eu digo cinema aqui, vale dizer que eu não tô falando só o filminho que a galera assiste da Marvel, sabe? Eu tô falando de cinema, eu tô falando de TikTok, eu tô falando de Instagram, eu tô falando de, enfim, de tudo isso, tudo isso é audiovisual, sabe? Esse jovem hoje, ele vive num mundo de telas, um mundo onde a tela é a terceira, é a segunda vida desse jovem, na verdade, é a extensão da sua própria existência e ele não sabe lidar com essas imagens. Hoje a gente tá vivendo num cenário de inteligência artificial e pra onde a gente vai com isso e esse jovem não sabe lidar com essas questões. Nós não sabemos ainda, então a gente precisa inserir esse debate no discurso pedagógico, de fato, com as crianças mesmo, não usar a inteligência artificial pra substituir professor, mas pra saber como esse jovem lidar com o mundo com isso, sabe? Porque a roda já tá girando, e ela não vai voltar pra trás, sabe? Então eles têm que saber lidar com essas coisas, têm que saber lidar com esse mundo em imagem, com esse mundo onde a tela é a terceira, é a extensão da vida desse jovem. Além disso tudo, um projeto pedagógico que faça com que esse jovem tenha a compreensão de que é possível trabalhar com isso. Sim. E saber que é possível trabalhar com isso, passa pelo processo de saber que existe um cinema brasileiro. Pô, isso é muito doido. Isso é muito doido. É isso. Porque eu gosto... Desculpa te cortar. Não, é que você queria ser isso, né? Eu tô ligado. Porque eu gostaria de pensar que eu gosto de cinema, mas foi só assistindo o seu conteúdo que eu passei a ouvir o nome de diretores que eu não tinha ouvido até 36 anos de idade. E o que você coloca, por exemplo, você faz lá um tier list de melhores filmes brasileiros, eu não conheço nenhum. Eu já ouvi falar, talvez, de... Sei lá, eu ouvi falar de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu não sei de quem é, do que se trata, do que é... É, eu não sei também. Sabe, eu não conheço nada. Eu fico imaginando... E eu sou de uma época em que eu assistia filmes pra caralho. Porque era a opção que tinha. E aí eu ia muito ao cinema. Pirateava muita coisa também. Era pré-streaming. Agora, imagina com essa dinâmica de rede social, de jovem que não consegue, inclusive, parar pra assistir uma obra que tenha 30 minutos. Porque isso é demais. E se for assistir um filme de uma hora e meia, vai ser com a segunda tela do lado. Como que fica o acesso dessa pessoa ao cinema nacional? Eu achava que conhecia o básico do cinema e não conheço nada. Nada. E volta nisso na questão da educação e outras coisas. Porque eu lembro que quando eu era moleque, eu assistia muitos filmes do Mazaropi, por causa do meu pai, que é da geração dele. Os filmes dos Trapalhões, que eram sucesso. Eu até revi alguns um tempo atrás. Última Parada, um 7-4. É um filme que eu gosto muito. O Pixote ali do Mais Fraco. São filmes que eles estão fora, mas eu conheci em contextos específicos na minha infância. Sabe? Tirando o um 7-4, todos esses filmes aí financiados pelo Embra Filme, lá atrás que eu falei. Olha aí, ó. Olha aí. O Homem que Desafiou o Diabo. Não sei de quem que é, mas é um filme bem... É mais pra frente, né? Mas é um filme bem legal também. E são filmes que eu conheci na curiosidade. Eu falava, pô, vamos ver se esse filme aqui é legal, porque fulano falou... E aí eu ia assistir e falava, caraca, foi maneiro. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu fui ver por causa de um livro, né? Se não me engano, ele é baseado num... É esse? Não, eu acho que é o Vida e Cresce da Areia. É o Vida e Cresce da Areia também. Que é baseado num livro, e aí eu fui ver porque eu falei, eu não quero ler o livro.